Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é o Angelo Andrade e sejam todos bem-vindos ao Cabo na Banca. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, clique no sino para receber as notificações e assim que eu postar um vídeo você vai receber no seu smartphone, seu notebook, seu computador, seu tablet, enfim, de onde você nos acompanha, beleza? Vamos para as dicas do dia, tá? Dia com poucas opções, muitas opções, desculpa, e aí selecionei aqui algumas para vocês. Vamos lá, vamos ser bem breve e vamos lá, Europa League primeiro, Galatasaray e Barcelona, jogo 0x0, mas com muitas chances, principalmente para o Barcelona, acho que mesmo jogando em casa o Galatasaray pode marcar, então vou no jogo de gols, vamos acima 2,5, pagando aí 1,57, acho que o Barcelona vai acabar marcando e quem sabe até sofrendo ou goleando o Galatasaray. Mônaco e Braga, 2x0 Braga no jogo de ida, o Mônaco joga no Principado, precisando vencer, acho que seja também um jogo de gols, o Mônaco teve dois gols anulados no jogo de ida, então vou acima 2,5, pagando 1,80, acho que tem valor. Frankfurt e Betts, jogo que o Frankfurt venceu, o Betts em Sevilla, é um jogo complicado e mesmo assim o Frankfurt venceu, acredito que seja um jogo de gols também e ambos marcam, acho que tem potencial, acho que o Frankfurt vai marcar em casa e o Betts também fora de casa, até por ter um time na teoria para mim melhor, acho que marque. Azei Bodo, ambos marcam também, Bodo que já surpreendeu a Roma, surpreendeu o Celtic, e acho que vai marcar, então ambos marcam, acho que é uma boa pedida. Também ambos marcam, Copenhague e PSV, aqui também já pela Conference League, ambos marcam. Vitesse e Roma, os Caisodes aqui, mas também acho que é um jogo de gols, não tem muito para onde correr, eu acho. Vamos de acima 2,5, tá? Vamos de acima 2,5. O time de Mourinho no mata-mata gostam também, principalmente nessas competições menores, Europa League e Conference League, os jogos de volta normalmente são jogos movimentados, então acima 2,5. Everton e Newcastle, jogo que tem tudo, os jogos entre Everton e Newcastle, ambos marcam e acima 2,5 batem bastante, né? O Everton, sete jogos sem clean sheet, né? Contra o Newcastle, sofrendo gols em todos eles. É um time que gosta muito de sofrer gols, inclusive, perdão, inclusive, normalmente é o primeiro a sofrer, né? A sofrer gols, mas eu acho que para esse jogo, Newcastle ou empate seja uma boa pedida pelo momento do Everton, que não é muito bom e a odd tá legal, tá 1,53, né? Se quiser uma odd maior, empate anula com a odd 2,22, mas eu acho que o Newcastle não perde esse jogo. Valeu, rapaziada! Jogo pronto, vamos de ambos no Azeibodo e ambos também no Copenhague e PSV. Valeu? Grande abraço, duplinha aí para vocês. Se quiser servir, pente em contato conosco, o número está na descrição. Grande abraço, valeu e é tóis! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.